O Homem que Mordeu o Carro E isso leva-nos ao relato real mais épico dos últimos tempos Isto aconteceu este fim de semana, aconteceu no sábado O protagonista ainda está em choque É mais um relato da vida real largado no Reddit E é impressionante, é o momento em que um tipo percebe Que a família da mulher que ama Veio provavelmente de outro planeta O planeta Chalupa E ao mesmo tempo é assustador Desculpa Nuno, onde é que temos para te perguntar isto? O que é o Reddit? O Reddit é uma espécie de um... É um site É uma espécie de um fórum É um bocado como a internet era antigamente Faz lembrar o início da internet Em que há grupos sobre todos os temas Consegues encontrar tudo A coisa mais obscura que tu lemos Imagina o teu fetiche mais bizarro Está lá, um grupinho de pessoas Então interessa-me, obrigado Nuno Vamos avançar Bom, diz ele Este relato é incrível Eu e a minha namorada Estávamos juntos há dois meses Achámos que estava na altura de todos nos conhecermos Eu e a família dela E finalmente marcarmos um encontro Fui então a casa deles E tudo correu de maneira normal Durante a primeira meia hora Eu e os pais dela Demo-nos bem Ambos nos faziam lembrar O vizinho religioso dos Simpsons Ned Flanders Ela tem um irmão mais novo Ainda no liceu Eu e ele também nos demos bem Mas a dada altura Quando a minha namorada Estava a mostrar o quarto dela O irmão Irrompeu pela porta Olhou-me nos olhos com ar furioso E gritou Então você roubou-me um marcador Fiquei confuso com o mau raio Mas a minha namorada apenas suspirou Tapou a cara com as mãos E disse Por favor Isto outra vez não Só isto já devia ser uma deixe Eu vou com ele queira embora Exatamente Bom Ficamos assim Bom Tentei perceber de que raio Estava o irmão dela a falar Mas nisto Ele começa a apalpar-me todo A revistar-me Eu afasto-me dele E ele vai a correr ter com os pais A minha namorada diz-me É melhor saíres já E eu ligo-te mais tarde Mas antes que eu conseguisse sair Oh Nuno Isto até agora é muito get out Para quem viu get out Isto é muito get out Mas continua Só que sem a parte de sátira social E de raça É mais sobre É xa lupice Bom Os pais dela apareceram E nessa altura já não apareciam O Ned Flanders dos Simpsons Estavam com um olhar furioso E o pai dela perguntou-me Você roubou-lhe o marcador? E eu respondi Que não tinha levado nada Porque nem sequer ainda Tinha ido ao quarto do miúdo Foi então que o pai Começou a revistar-me também Não E depois de não encontrar nada Disse Vou ter de o pôr fora desta casa Empurrou-me para a saída E já cá fora disse-me Você Não rouba nada a esta família Se eu descubro que você roubou Você nunca mais se aproxima Da minha filha Foi então que a cabeça Do irmão dela surgiu Na porta Disse Ladrão de men E voltou para dentro a correr Mas que idade tinha o irmão? Ele diz que estava no liceu E ele não desapareceu para sempre? Não Diz ele Tentei contactar A minha namorada Depois disto Mas sem êxito Então no dia seguinte Decidi fazer algo Vasculhei o meu quarto Em busca de um marcador E encontrei um Um marcador azul grosso fluorescente Vai ser pior a emenda que o soneto Não vai? Vai ser pior a emenda que o soneto Vai, vai Claro Eu diria que vai ser muito assustador mesmo Voltei a casa da minha namorada E foi ela quem me abriu a porta Tu não devias estar aqui Disse-me ela Eu disse-lhe que queria levar a cabo Um gesto que trouxesse a paz E enterrasse o machado de guerra Entre o irmão dela e eu Ela deixou-me entrar Eu vi o irmão dela na sala de estar Aproximei-me dele com o marcador na mão E disse-me aqui está Ele pegou no marcador De imediato atirou-o contra mim E disse-me este não é o meu marcador Perguntei-lhe Mas o que é que queres de mim? Mas ele simplesmente desatou a correr para a garagem Depois de alguns minutos Em que fiquei sozinho Fiquei ali sozinho com a minha namorada Sem sabermos bem o que dizer A questão é Ainda era namorada nesta altura? Ainda era namorada? Ouço Ouço a voz do pai dela Vinda da garagem a dizer Mas para que é que tu queres a minha serra elétrica? Ato contínuo O irmão dela entra na sala Com uma filha da mãe de uma serra elétrica ligada Enquanto grita Mas queres gozar comigo? É, queres gozar comigo? Eu preparo-me para fugir E nisto o pai dela entra na sala Tira-lhe a serra elétrica das mãos E grita-me Saia desta casa Estou farto de que ela esteja a provocar E a perturbar o meu filho Fugi E minutos depois recebi uma SMS da minha namorada A dizer que eu estava proibido de voltar lá Ainda estou a tentar perceber o que raio fiz de mal Bom, este foi o texto inicial Eu vi isto ontem E entretanto Esta manhã percebi que ele fez uma atualização de caso E publicou os mais recentes acontecimentos Diz ele Liguei à minha namorada Disse-lhe que adorava perceber o que tinha acontecido Que comportamento era este da família dela E em que pé é que estávamos Ela respondeu-me isto Desculpa, mas as coisas não vão funcionar entre nós O meu irmão não gosta que o seu espaço pessoal seja violado Seja de maneira fora E acreditam mesmo que lhe tinhas levado do marcador Acontece que tinha sido o nosso cão que o tinha levado Fomos descobrir o marcador todo ruído no quintal O meu irmão fechou-se no quarto dele durante uma hora E foi aí que percebi que não estou pronta para abraçar uma nova relação Que jovem, afasta-se dessa família já O meu irmão Vai engatar-me a orfã, amigo Não há uma mãe nessa história Ah, mas a senhora também Deve seguir no mesmo rumo É uma senhora oprimida Que está ali só Bom, diz ela O meu irmão coloca uma grande pressão sobre a família Não estou pronta para uma relação Espero, no entanto, que possamos ser bons amigos E diz ele Não desisti Ah, pá Este tipo é teimoso também Este tipo é teimoso Só só eu que acho que isto foi tudo uma estratégia consertada dela Com a família Para poder alargar este sujeito Porque realmente isto foi tudo combinado Tipo, olha, tu entras, tu fazes isto Exato E ele nunca mais me chateia Mas pronto, diz ele Finalmente, tinha uma explicação Achei que poderia mostrar a minha empatia Chato E compreensão para com esta família De uma maneira leve e divertida Então fui a uma papelaria E comprei um estojo novo Não, é pá, não É porque eu já estou com uma vera A minha simpatia por esse jovem está-se a desvanecer Até porque Aquela agora está só a ser chato Sim, a última indicação que ele tem É que o irmão dela Tem realmente uma serra leve Claro, claro Fui a casa Jovem, não seja estúpido Já percebemos porque é que eles combinaram isso É que este rapaz realmente é chato Fui a casa da, entretanto, minha ex-namorada Bato à porta Vejo a mãe dela a olhar para mim pela janela E depois hoje se uma discussão atrás da porta Entre ela e o marido Sobre se deveriam abrir uma porta A dada altura a porta abre-se E surge o pai dela Sério e calado E eu sorrio E sinto que lhe estou a falar Num tom de vendedor a porta a porta E o que me sai é Ouvi dizer que tiveram um certo problema canino Por isso lembrei-me de trazer este presente para o seu filho E estendi os marcadores na direção do senhor E percebi imediatamente que tinha feito porcaria Porque a cara dele ficou vermelha E ele desatou aos gritos comigo Dizendo que queria que eu nunca mais pusesse os pés naquela casa Ainda assim Tirou-me os marcadores da mão E fechou-me a porta na cara Ficou com os marcadores Lá fiquei eu de novo confuso Enquanto por fim decidir voltar para o carro Abre-se uma das janelas do andar de cima da casa Diz ele e é a minha ex-namorada a gritar Foge daqui depressa O meu irmão vai atacar o teu carro com ovos Daí a segundos a porta aves É o irmão dela com ovos nas mãos Desata a tirar ovos na direção de mim e do meu carro Acerta-me com um Entro no carro Vejo o pai dele sair de casa e agarrar o filho E enquanto ponho o carro a andar ali para fora Ainda vejo pelo retrovisor os ovos todos a cair no chão O pai a tentar segurá-lo E ele a fugir na direção de umas árvores ao pé da casa deles A da altura paro o carro um pouco mais à frente Para me limpar e para tentar limpar o carro E é então que oi-se um grito horrível Vindo de umas árvores e fugindo ali para fora Porque depreendi que fosse o irmão da minha ex-namorada Nessa noite ela ligou-lhe Ele dizia Ela liga-me a dizer que está furiosa O irmão tinha fugido para a floresta Esteve umas horas sem aparecer Chegaram a falar à polícia E a dá-lo como desaparecido E isto até um dos vizinhos deles Lhes ter ligado a dizer que ele estava a nadar na piscina deles O quê? Sim E ela está furiosa Ela diz Nada disso teria acontecido se eu não tivesse ido lá com os marcadores Passei-me com ela Gritei-lhe Disse que aquilo era uma família de malucos Que não queria ter nada a ver com eles nem com ela E que nunca seríamos amigos E vou agora apresentar Queixa de vandalismo contra o meu carro E espero superar este trauma Isto é o que ele diz A melhor resposta a isto É de uma das pessoas que comentam o post lá no Reddit Uma pessoa que diz e com razão Então da última vez você foi atacado com uma serra elétrica E depois voltou lá com os marcadores Pá, é bem observado Realmente Mas ele gostava mesmo da rapariga E quando uma pessoa ama Não há serra elétrica que a temorize Quer dizer, agora que penso nisso Olha aqui É capaz de ter a coisa mais forte que o amor É uma serra elétrica Eu acho que sim O homem que mordeu o carro Aliás, a música do Marco Paulo diz precisamente isso Ninguém, ninguém é mais forte que o amor Tirando uma serra elétrica Comercial 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 E aí E aí Obrigado.